Em parte, eu tô revoltado com a Valve, porque se não corrigir isso, eu vou perder muita grana, mano. Estragou a minha skin, que era pra ser perfeita e... Pô, beleza. Tá legal, mas... Deixa pra lá. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça, Preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachucum337. Já estou aqui, ó, com meu cafezinho. Muito bom? Café! Rapaziada, hoje iremos tirar um vídeo de um trader de skins, um investidor profissional, reagindo e precificando o meu inventário. É mais de 300 reais. Só pra deixar bem claro, porque quando eu falo a palavra trader e investidor, já pode dar um medo na galera. Rapaziada, eu não... nem eu, nem ninguém vai vender curso nenhum. Esse vídeo não é isso. Ninguém vai vender curso, ninguém vai vender treinamento hoje, basicamente. Eu vou ver um vídeo, né, de um cara que manja do assunto e não é loja, né? Ou seja, eu não tenho interesse ali por trás das minhas skins, enfim. Eu vou estar reagindo a alguém que manja de skins, alguém que manja de itens de CS, precificando o meu inventário, porque, mano, faz muito tempo que eu não faço isso, faz muito tempo. Eu não pego ali item por item meu, vou vendo quanto vale. Quanto eu paguei, eu tenho de cor todos. Agora, quanto que tá valendo, mano, não sei porque meu foco hoje é produzir conteúdo. O manjador em questão é o Business Cat, conhece esse cara, ó, há um bom tempo, porque ele sempre esteve envolvido no cenário ali, amigo do Bolts. Ele, pô, já teve itens extremamente caros, raros. E assim, ele não é loja, ou seja, ele não fica comprando item pra revender. Ele é só um entusiasta mesmo do mercado, tá ligado? E é isso. Agora ele tá criando conteúdo e criou essa série aqui, O Ouro É Nosso. E aí ele avaliou o meu inventário no terceiro episódio, Cachorro 1337, Piste Bull Raivoso. Piste Bull Raivoso! Eu vou me inscrever aqui no canal dele, que custa nada, né? Deixar o like, inclusive se inscrevam no meu também, um milhão tamo quase aí. E bora! Business Cat. O Ouro É Nosso. Opa, portugueses. Brincadeira. Não se desinscrevam no canal, eu amo vocês. Biscela, mano. Nick feio, hein, com todo respeito. Nick horroroso. No caso, um não. Tamo junto. Esse destaque do meu inventário, eu tenho praticamente todos os itens raros. Não tem nada que eu tenha raro que não esteja aqui. E antes de eu começar aqui, rapaziada, deixa aí nos comentários quanto você acha que vale o inventário dele. Só de olhar esses destaques aqui. Dá um chute aí nos comentários. Eu vou fazer isso, porque, tipo assim, eu não sei. Eu não faço ideia de quanto esteja custando o meu inventário, mas assim, eu vou fazer um comentário. Eu chuto. Eu acho que meu inventário tá valendo de um milhão e meio de reais a um milhão e seiscentos. Não sei, vamos ver. Vou começar aqui pelas facas dele, rapaziada. Pelas faquinhas. Então, como ele tem quatro safiras, eu vou começar por elas. Essa daqui é a primeira que eu vou mostrar pra vocês. É uma canambi de safira. Float muito bom, 0.006. Só de float, ela já tem um overpay bom, tá? E a gente pode ver que pelo paternidade dele, ela tem um detalhezinho bem pequenininho aqui do... Ai, não era pra ter, mano. Um float excelente. E com um corner quase 100%. Mas é, é um cor... Ah, já já eu falo sobre isso. Isso tá me deixando louco, velho. Estou louco? Hoje, o valor de mercado dela, sem ter float específico, sem ter corner bom, gira em torno de 90 mil RMB. Essa dele, que tem float bom e um corner bom, ela aumenta uns 20, 30%. Ou seja, essa dele tá valendo na faixa aí de uns 75 mil, 80 mil reais. Cara, vou ser sincero com vocês. 80 mil reais em dólares, dá 16 mil dólares. Só que o ponto... Essa carambit era pra estar valendo uns 20. Uns 20 mil dólares fácil. Por quê? Ele começou ali falando que ela tinha um corner quase que perfeito. E realmente, no CS2, ela tem um corner quase que perfeito. Corner, pra quem não tá ligado, é corner, tá? Não é corno, não. Chame-o de corno. É esse cantinho aqui da carambit. Aqui é meio difícil de ver. Vou mostrar dentro do game. Eu comprei essa faca, rapaziada, em meados de 2020, lá no auge da pandemia. Na época, eu paguei cerca de 10 mil dólares e foi uma compra boa, né? Afinal, eu tava valendo 16. Só que era pra estar valendo muito mais. Porque no CSGO, o corner é perfeito. E carambit, Safira, com o corner perfeito no CSGO, existem, sei lá, duas no mundo? Três, no máximo? A minha era pra ser uma delas, né? E agora não tenho mais esse corner espetacular. Ainda assim, é uma das minhas facas prediletas. É uma faca muito especial. Queria que a Bob corrigisse esse pequeno pixel que, embora pareça besteira, embora pareça frescura, quando o assunto são itens de CS, itens raros, caros e únicos, mano, esse pixelzinho de desgaste faz a diferença. Vocês podem até falar que o jogo tá no beta, que provavelmente a Valve vai corrigir, mas não. Pelo menos eu acho que não, porque eu já fiz um vídeo sobre esse erro na minha caramba, tipo, há mais de três meses. E desde então a Valve não fez nada. Vou tentar mandar um e-mail pra ver se a Valve corrigir isso, mas... Sei lá, cara. Eu, particularmente, acho difícil. Nossa, eu amo muito essa faca. Tô triste. Em parte, eu tô revoltado com a Valve, porque se não corrigir isso, eu vou perder muita grana, mano. Estragou a minha skin, que era pra ser perfeita e, pô, beleza. Tá legal, mas... Deixa pra lá. Vamos continuar vendo o vídeo. É 16 mil dólares, ele falou. Essa daqui, rapaziada, é uma Butterfly Safira. 80 mil reais, né? A dele tem um float 0.007, tem overpay de float, mas essa daqui é uma faca que ela não precisa ter um float tão baixo pra ter pouco desgaste. Por natureza, as Butterflies, essas docas... É uma das minhas facas prediletas também, essa daqui. Então, se fosse uma 0.03, às vezes ela estaria tão limpa quanto, tá? Independente disso, ela tem overpay e hoje ela custa na faixa de 90 mil reais. E essa daqui, rapaziada, é uma Talon Safira que ele também tem. É uma parente... É uma prima pobre da Karambit. A dele é um float 0.007. Float excelente, tem overpay por float. E diferente da Butterfly, essa se você tem um float mediano 0.03, 0.04, ela já aparenta um pouquinho de desgaste. Ó, a importância desse vídeo. Não é só alguém reagindo ao preço dos meus itens. Ele falou algo aqui muito importante que poucas pessoas falam sobre. Butterfly não aparenta tanto desgaste. Então, quando você for comprar uma, você pode pegar uma 0.02, até uma 0.03. Não precisa ser uma 0.007, que nem a minha. Diferente da Talon. A Talon, se você pega uma 0.03, ela vai aparentar desgaste. Aí é melhor pegar uma 0.00. Essa dele tem overpay pelo float. Tá limpa, limpa, limpa. E ela tá valendo na faixa de 35 mil reais. Tá limpa, 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 mano. Tô vendendo, hein? 35 mil reais. Eu quero vender essa faca. Inclusive, ele já me chamou porque ele quer comprar. Nossa, essa eu gosto. Tem flipzinha. Não sei quanto tá valendo. Deixa eu ver. Muito bonita também. Nossa, eu amo essa faca. Ele tem uma flip safira pra completar o kitzinho dele. Também float 0.00. Ou seja, todas as skins dele tem overpay por float. A dele tem um pouquinho de overpay, mas ela segue mais ou menos o mesmo padrão da Butterfly. Quando ela mostra, tem um pouquinho de desgaste aqui nessa parte de baixo. Só que ela bem... Cara, eu amo essa flip, mano. Eu amo essa flip, cara. A dele tá valendo hoje 23 mil e 500 reais, já contando overpay de float. Cara, algumas pessoas não entendem, né? Porque, tipo, pô, eu tenho o Butterfly Safira, caramba, de flip. Não tenho outras facas que, pra maioria, são mais legais que a flip. Mas é que eu tenho uma paixão, pô, sincera pela flip. Eu amo flip. Se vocês forem no meu inventário agora, ela não vai estar lá porque eu emprestei pro meu editor. Mas eu não vendi, não. E essa eu não vendo. Essa daqui, rapaziada, é uma Butterfly Fade dele. A princípio, pra quem não conhece muito, não sabe diferenciar uma que tem fade baixo, fade alto. Essa daqui dele já tem um fade bem alto. É 99%, 99.8%, se eu não me engano. Quase 100 já. E ela tem um float 0.00, ou seja, então ela tem overpay por float e por pattern de fade. Inclusive, se vocês quiserem aí, deixa no comentário que eu faço um guia pra vocês, explicando cada skin, como que fica o fade nelas. Mano, essa skin eu comprei só por conta do CS2, cara. E essa dele aqui hoje tá avaliada em 26 mil reais, mais ou menos, beleza? Linda, né? Sabe por que eu comprei só por conta do CS3 essa faca? Porque no CSGO ela já era bonita, mas no CS2... Depois que o CS2 lançou, essa foi a primeira skin que eu comprei. Porque não tinha como eu não ter no meu inventário. Linda. Essa daqui é outra faca muito especial que o Rian tem. A princípio, pra quem não conhece... Ah, me chamou de Rian. Não sabe diferenciar. Mas aqui, rapaziada, vocês podem ver aqui no playside dela. Ela só tem vermelho e azul. Ou seja, ela é fire and ice, né? A dele tem o float 0.008 e o pattern é o 412. E pelo que eu tava vendo, rapaziada, é uma faca que ela não tem tanto mercado, tá? Ela é negociada poucas vezes, pelo que eu vi no Buff, mas é uma faca muito valiosa e muito rara. E hoje, baseado nas últimas vendas, nos anúncios que tem no Buff, ela tá avaliada mais ou menos aí na faixa de uns 30, 35 mil reais. É, nem eu sabia. Quando alguém fala assim, né? Pô, como assim? Ele falou que ela não tem tanto mercado, mas é muito rara, rapaziada. Resumindo, o que ele quis dizer é que ela é rara, ela é cara, mas ela tem pouca liquidez. Então, por exemplo, eu tento envolver ela em alguns negócios às vezes, mas não é tão simples. Porque é uma faca difícil de ser negociada. Aí, ela é bonita, ela é legal, mas me arrependo de ter pego, sincero. Melhor deixar aqui pro final, beleza? Qual faca vocês acham que é? Eu acho que eu sei qual que é. Editor pubs neguinho, hein? Essa edição aqui tá meio badaras, mas o conteúdo é legal. A faca mais c*** que tem no inventário do Rian. C***, que mil pariu. Blue Jam, lindíssima. Essa daqui é uma M9 Casey Harden com pattern 601, ou seja, ela é fio de testa. As M9 Blue Jam, tier 1, só tem dois patterns. O 601 e o 417. O 601 é o melhor pattern possível pra essa faca, tá? Essa faca aqui, putz, se o Ria decidir segurar, esquece, vai. Vai ganhar muito dinheiro com ela. Eu acredito que ele vai ter muito tempo ela. E vai segurar mais ainda. É uma faca que hoje, baseado nas últimas vendas, nos últimos anúncios, estima-se que ela vale na faixa de 250 mil reais. 250 mil reais em dólar, cara. 250 mil reais em dólar. Ah, 50 mil dólares. E é realmente, a última oferta que eu recebi foi de 50 mil dólares. Eu falei bastante dessa faca já na última semana, eu postei vídeo e tudo, enfim. Faca cara mesmo. Ela não tem nada mais, nada menos que uma Vice Factor New, float 0.068. Não é um float bom pra uma Factor New, só que as Vices, às vezes, float não conta tanto. Não é mais um pattern dela, tá? Como vocês podem ver aqui, a luva do Ria, ela não tem desgaste nenhum aqui nessa parte do dedo, ou seja, ela valoriza absurdamente. Então, hoje, eu estimo que essa luva dele aí tá valendo na faixa de uns 150 mil pelo pattern dela, tá? O modo comum, sem ter um pattern limpinho igual a dele, vale na faixa de uns 110. Aqui, eu me dei muito bem, mano, falando sobre essa Vice Factor New, porque é o seguinte, quando eu comprei essa Vice no CSGO, ela, digamos que, não era perfeita no CSGO. E uma Vice Factor New perfeita, sem desgaste nenhum, vale muita, muita grana. Pra vocês terem ideia, eu paguei 23 mil dólares nessa luva, e uma outra Factor New com pattern perfeito, ou seja, sem nenhum desgaste, o cara tava querendo me cobrar mais de 40 mil dólares. O problema é que no CS2, ela não tem desgaste nenhum. Então, no CS2, ela é tão perfeita, quanto aquela que o cara quis me cobrar 40 mil dólares. Ele falou ali 150 mil reais, eu paguei 23 mil dólares, hoje, 23 mil dólares dá... Ah, eu creio. Ah, não, mano, p*** o pariu, velho. Tem uma Pandora Factor New também. Essa eu sei que é cara, mano. Essa daqui eu dispenso no comentário, é a lua mais cara e mais rara do CS. Além disso, a dele tem um float excelente, não tem tanta essa questão de pattern. Só que hoje, uma brincadeira dessas, tá na faixa de 250 mil reais. 50 mil dólares também. Não, mas... é pra pouco. Cara, essa Pandora Factor New, não querendo estar pausando aqui muito. Eu sempre adorei roxo, e Pandora sempre foi minha luva predileta. E até uns dois anos atrás, eu tinha praticamente todas as luvas do CS, porém, todas em minimal wear. Aí, mano, eu vendi todas, vendi tudo. E eu falei, pô, vou ter só uma, mas eu vou ter a minha predileta, que é a Pandora Factor New. E aí, eu peguei a luva mais cara do jogo. 51 mil dólares, mas eu paguei 40, então eu já tô no lucro também. Ele vai falar das Asimovs agora. Legal. Eu não sei quanto que estão custando, e eu acho que de tudo que eu tenho no inventário hoje, essas duas Asimovs são os itens mais antigos. Duas, porque ele vai mostrar uma outra. Asimov, com Titan no scope, fio de teste, float comum, eu vou começar pelas skins mais simples que tem no inventário dele, né? Que ainda são skins muito fodas. E essa aqui hoje tá sendo avaliada na faixa dos 20 mil reais por conta do adesivo no scope dela, tá? E pra completar o kitzinho Fire Nice dele também, das Alps, ele tem um iBuy Power. Fio de teste também, float azuável, nada de específico. Além do sticker, né? E essa daqui também tá avaliada na faixa de 20 mil reais por conta do sticker. Caraca, mano. Quando eu comprei essas duas, na época eu paguei 3 mil dólares. O dólar tava mais alto. Nossa, nas duas eu paguei 3 mil dólares. Hoje as duas juntas valem 40 mil. Não, não é possível, né? Reais em dólar. Tá louco. Lidei bem. Isso aqui, nos últimos dias, aquele adesivo azul lá, o Titan, um solto foi vendido por 80 mil dólares. Essa daqui é uma glockzinha fade dele. Glockzinha. Uma das skins mais baratas do inventário dele. Cara, eu comprei essa skin pra jogar. Eu precisava de skin de glock, eu amo glock fade, e foi isso. Gosto muito dela. 8.009 e um fade de 98%. Nossa. Linda, linda. Não tem nada que... Amo ela. Reclamar dela, não sei se não existir aqui, que tá na primeira posição possível. Mas mesmo assim, é uma skin que vale hoje uns 8.500, 9 mil reais. Ah, é o que eu imaginava mesmo. Agora, melhorando um pouco as skins, não desmerecendo as outras, que eram muito fodas também. Irmão, já vou adiantar. Essa daqui, você pode oferecer 1 milhão de dólares, que eu não vendo. Essa daqui é especial demais. Daqui... 1 milhão de dólares também, não dá pra negar. Mas assim... Não tenta. É uma skin mais do que especial. Vamos ver se ele sabe o porquê. Souvenir Desert Hydra, Float 0.04. A princípio, nada de tão especial, além do fato que o Gal Leis assinou ela por cachorro. Parabéns aí pela conquista. Mano, pra quem não tá ligado, o Gal assinou essa skin porque ela é simplesmente uma souvenir que foi dropada naquela partida entre Cloud9 e Imperial. Um arquido emocionante, só quem assistiu aquilo, mano, ao vivo, sabe como foi. Partida que o Gal Leis bateu recordes. Mais de 700 mil pessoas ao vivo na sua Twitch. Foi bizarro. Comprei essa Alpe, pedi pro Gal assinar, mandei pra ele, ele assinou, assinou ao vivo. Bonita pra caramba, 0.04, Imperial, Cloud9, bonitona, né, velho? Humilde, né? Aí, ó. Aí fica a assinatura e o registro, né? É uma skin de valor imensurável pra mim, né? Se tiver algum brasileiro aí, pô, louco, querendo meter o louco e mandar muito dinheiro, assim, uns 500 mil dólares, eu penso. Ah, não, eu tô brincando, não tem como fazer isso com o Gal, não. A skin é muito, muito... É que eu recebo uma oferta de 500 mil dólares e não vendo, até o Gal vai falar que eu sou burro, pô. Mas não tem interesse, é muito especial, mano. Muito especial e é bonita no jogo. E hoje, essa daqui é uma Alpe que vale 21.500 reais. 21.500 reais. Só Deus sabe. Essa daqui é uma skin clássica. Raul, Raulzinho, Factory New, Star Trek. Float 0.03, Praça Raul, Factory New. É um float bom, tá? Tem um overpayzinho por float. E não é duplicada. Não é duplicada. Essa skin por muito tempo foi do Yuri da Fúria. Ele usou em Major e tudo. É um absurdo, mas mesmo assim é uma skin muito cara e muito rara. E hoje ela tá avaliada na faixa dos 70 mil reais. Isso. E agora, rapaziada, a gente vai começar a brincadeira de gente grande. Não contente com a melhor faca possível de Blood Jam das M9s. Cara, eu gosto dessa cara, mano. Rapaziada, pra fazer combo com o M9 dele, ele tem uma 661, Factory New. Minimal Wear, falou errado. E não era fosse Factory New. Rapaziada, essa skin é a Tier 1 da Sakakeisi Hardenad. A dele é Minimal Wear. Nem sei quanto que tá valendo, mano. Eles tem Minimal Wear Infect for New, que custam absurdamente caras, né? Com 60 mil dólares? E essa AK hoje vale na faixa de 60 a 70 mil dólares. Ou seja, na faixa de 300 a 350 mil. E pior que vocês não sabem, rapaziada. Essa AK já foi do Gui. Já foi do Gui. Ele ficava mexendo no saco pra comprar lá atrás, lá pra 2019. Pô, eu comprei por 30 mil. Eu falei, mano, você tá maluco pagar 30 mil numa AK? Aí ele ficou com muito tempo segurando ela, vendeu pro HK, que depois vendeu pro cachorro, o que segurou até então, velho. Fez uma excelente escolha de investimento, tá lucrando absurdamente. E parabéns aí, velho, por ter segurado a Sakai, ter comprado e ter mantido ela no Brasil. Que fodíssima. E essa, rapaziada, eu imagino que você disse que é a mais valiosa do inventário dele. A princípio, você olha uma Alp Dragon Lore comum. Não é, pai. Não tem quase nenhum desgaste. Aí você vai ver o float dela. É 0.000013374. Na verdade, ela é 4,2069, né? É a Rank 1 Mundial. Pouco as pessoas sabem disso. o especial do float da minha Alp não é só o 337. É o melhor float do mundo. Tem um 337, depois do 337 tem 4,2069. Quem entendeu, entendeu. Youtubers que tentaram isso, o Sparkles, tentou acho que duas vezes, bateu o float 1 e não conseguiu fazer nos trade-ups. Mano, espero que não consiga nunca. E se conseguir, eu me dei mal. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Eu fiquei tão aliviado esse dia, mano. F***, F***. Essa é uma skin muito particular. Ela é float 1 valiosíssima. Imagino que vale na faixa dos 100 mil dólares. Eu recebi, a última oferta que eu recebi, se eu não estou enganado, foi 80 mil dólares. Eu não lembro. Porque chegou uma rapaziada meio maluca, assim, querendo comprar. Eu lembro, 80 mil dólares é certeza. Eu não lembro agora se chegou a ter uma de 100. se patei. Eu falei sobre isso recentemente, não estou lembrado agora. Mas é o item mais caro do meu inventário. Isso é, putz, fato. Cara, eu perdi a conta de conta que está no meu inventário. Não estou somando. Então, ela pode valer 100 mil dólares até 200, 300 mil dólares. Não, está de brincadeira. Se pôr 300 mil dólares, eu venho ontem. Não tem como. Porque assim, como é uma skin única, a pessoa que acaba colocando o preço dela, obviamente, que muito provavelmente, se ela pedir muito caro, ninguém vai comprar. Mas mesmo assim, é uma skin única. Eu estimo que valha, valha mesmo de verdade, 100 mil dólares. Acredito que tem colecionador que pagaria isso. E é isso, rapaziada. Essa daqui, para fechar com chave de ouro, deixei essa aí para o final para vocês. Essa daqui é um valor incalculável. É como se fosse uma Monalisa do CS. Sinceramente, não é querendo puxar saco nem nada, mas hoje, um dos inventários mais bonitos do Brasil é o do cachorro. Em relação às skins escolhidas, paternas, puta que pariu. Está de parabéns, de verdade mesmo. Obrigado. Obrigado para quem se inscreveu no canal. Obrigado. Obrigado quem se inscreveu no canal. Cara, mano, assim, vamos fazer uma conta rápida aqui, tipo, só pegando os itens principais. 100 mil dólares da Alpe, mais 70 da AK, mais 100, né, somando ali a Luva Pandora junto da M9 Blue Jam, já dá 270 mil dólares. 270 mil dólares, cara, acho que vai passar dos 1,5, hein, mano. Vamos ver. E quanto você acha que vale o inventário todo do cachorro? Não sei, nem eu sei, mano. Comenta aí. E agora, para matar a curiosidade de vocês, hoje, pegando um preço médio das skins sobre venda, anunciadas, tudo, o inventário dele está sendo avaliado na casa dos 1 milhão e 850 mil reais. E eu ouso em dizer que se ele segurar mais, passa os 2 milhões rapidinho. Ah, então eu vou segurar um pouquinho. É. Fechou, rapaziada? É isso, então. Não deixa de se inscrever no canal, comentar. Não, não vou deixar não, Vamos juntos, deixa eu comentar aqui. Obrigado. Sei lá, sei lá, avaliação, mano. rapaziada, quem quiser, canal dele aí, pô, vai estar na descrição. Zezes Cat, as um do Gaulês, mano, eu queria muito saber quanto que vale o inventário do Gaulês. É difícil contar o preço do inventário do Gaulês, porque tem vários adesivos repetidos e vários adesivos caros. O Gaulês tem muito skin raro, o Gaulês tem muita skin assim como o meu de pattern raro, muita skin específica com... Mano, eu tenho curiosidade. É muito óbvio, pelo menos eu acho, que o inventário do Gaulês é mais caro que o meu. Agora, quanto custa, eu não faço ideia. É isso, rapaziada, para quem tinha curiosidade de quanto vale o meu inventário, tá aí. Esse vídeo, pô, dá para isso. Espero também que vocês tenham aprendido algo com esse vídeo. Só lembrando aqui no canal com o Show1337, todos os dias, dois vídeos novos, se inscreva, um milhão de inscritos está quase aí, faltam exatamente 43 mil. É isso. Tamo junto, valeu. Eu e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal com o Show1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho